RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bem? Explicaremos aqui, então, a fórmula para a rotação tridimensional. E seguindo por onde paramos, temos aqui essa determinante de matriz 3x3, que parece absurda porque nenhum dos componentes são números. Mas, de qualquer forma, mostraremos aqui como você vai, a partir da determinante, conseguir uma função de vetor de valor que corresponde com a rotação. Então, eu vou explicar o que significa se você está calculando a determinante daquilo que mostramos aqui na direita superior, você inicia pegando o seu componente da esquerda superior e depois multiplica pela determinante da submatriz, submatriz na qual as fileiras não são as mesmas do I. Então, vai parecer algo como isso. Então, vamos pegar a unidade vetorial I e depois multiplicar isso por uma certa determinante, essa subdeterminante que envolve multiplicar essa parcial parcial y por R. O que significa pegar a derivada parcial em relação a y da função multivariável R e depois subtrair a derivada parcial em relação a Z de Q. Então, estamos subtraindo a derivada parcial em relação a Z da função multivariável Q. Então, essa é a primeira coisa que fazemos. Na segunda parte, pegamos esse J e vamos subtrair. Então, pense mais, menos e mais para os elementos aqui nessa fileira de cima. Enfim, vamos subtrair J multiplicado por outra subdeterminante. E essa aqui vai envolver essa coluna que não faz parte e essa outra que também não faz parte. E você imagina essas colunas como uma matriz 2 por 2. E sua determinante envolve pegar a derivada parcial em relação a X de R. Então, é meio que diagonal a parcial X de R e depois subtrair a derivada parcial de Z em relação a P. Assim, a parcial parcial de Z de P e depois já temos dois passos andados, dos três que precisamos para conseguirmos a nossa determinante geral. Porque o último passo que vamos adicionar vai ser adicionar o componente na direita superior, K, multiplicado pela submatriz na qual as colunas envolvem as colunas que não fazem parte. Então, K multiplicado pelo determinante desse aqui, parcial parcial X de Q, então, a parcial X de Q menos a parcial parcial Y de P. Então, a derivada parcial em relação a Y da função multivariável P. E toda essa expressão é a função da rotação tridimensional, onde os componentes são P, Q e R. Então, temos aqui a nossa função vetorial, função de valor vetorial V, onde os componentes são P, Q e R. E quando você vai por todo esse processo de ver o produto vetorial entre o operador del, esse símbolo nabla e o vetor de saída P, Q e R, o que você consegue é essa expressão inteira. E, bem, aqui estamos escrevendo com as notações I, J e K. E se você estiver escrevendo como uma coluna vetorial, parecendo algo como isso, dizendo que a rotação de sua função de valor vetorial V como função de X, Y e Z é igual a... Bem, o que colocaremos como primeiro componente aqui seria o que está em cima. Então, seria sua parcial em relação Y de R menos a parcial de Q em relação a Z. E eu não vou copiar isso para todos os outros, mas, em princípio, qualquer componente que J esteja, supondo que estejamos subtraindo ele, você iria fazer isso aqui. Você iria copiar ele como próximo componente e depois aqui. Frequentemente, quando você está calculando a rotação, você muda e acaba utilizando essa notação I, J, K. E, realmente, não importa desde que você saiba como ir e voltar entre os dois. E uma coisa rápida que queria destacar aqui, antes de exemplificar tudo isso, é que o componente K aqui, o componente Z de saída, é exatamente a fórmula para a rotação bidimensional. E se você voltar e ver os vídeos da rotação bidimensional e ver a fórmula que consta lá, é a mesma que temos aqui. E todos os outros componentes parecem um espelho disso, mas utilizando operadores e funções ligeiramente diferentes. Mas, se você pensar na rotação que acontece puramente no plano XY, somente a rotação bidimensional e como a rotação tridimensional é descrita com o vetor na direção K... E, novamente, se não parecer muito claro, talvez seja legal você ver o vídeo que descrevemos a rotação utilizando o vetor tridimensional e a regra da mão direita. Mas, enfim, o vetor está apontando puramente na direção Z, descrita a rotação no plano XY. E o que acontece com esses outros aqui é similar. A rotação que acontece puramente no plano XY vai corresponder com o vetor rotacional na direção Y, a direção perpendicular a X. Vamos ver, então, o plano XZ aqui. E, de forma semelhante, esse primeiro componente meio que te diz toda a rotação acontecendo no plano YZ. E os vetores na direção Y, direção X da saída, correspondem com a rotação no plano. Então, agora, quando você calcular isso, você não vai mais estar pensando somente, beleza, essa rotação corresponde com esse plano e essa outra com esse. Você vai estar calculando isso para conseguir uma fórmula. Mas é bacana reconhecer toda a lógica que foi trabalhada, inicialmente, sobre a rotação bidimensional, aparecendo tudo aqui. E uma coisa também que eu gostaria de enfatizar é, se eu fosse você, eu não tentaria memorizar essa expressão toda. A única coisa que você realmente precisa se lembrar é que essa rotação é representada dessa forma. O produto vetorial desse símbolo nabla com uma função de valor V. Porque, a partir daqui, independente de quais seus componentes sejam, você pode ir pelo processo que fizemos. E quanto mais fizer, mais rápido vai se tornar. E ele é meio longo, eu assumo, mas ele não demora de se fazer. E é bem mais tolerante a falhas do que tentar se lembrar de algo que tem tantos passos, como essa fórmula que você viu aqui. E, no próximo vídeo, iremos para um exemplo disso. Teremos as funções para P, Q e R. E iremos por todo esse processo em um contexto bem mais concreto. E eu espero que tenham aprendido, e até a próxima!